Na noite de ontem, a Guarda Civil Metropolitana, juntamente com os órgãos de fiscalização do município, fiscalizou 145 locais destes. 18 foram autuados por não estar obedecendo o que reza o decreto municipal e, no nosso entendimento, foi um saldo positivo. Agora, quando vocês chegaram nesses estabelecimentos, eles estavam cumprindo o horário ou tinha o frequentador que resistia em sair. Qual foi a situação que vocês encontraram, comandante? Somente em uma festa que estava acontecendo no setor marista, no fundo de uma loja, a qual tinha a fachada de loja de roupas, que houve-se ali uma grande quantidade de pessoas, já fora do horário, já era um horário mais elevado, fazendo uso de bebida alcoólica, de som, não respeitando o espaçamento, não fazendo uso de máscaras. Então, esse local houve, por parte dos agentes fiscalizatórios, a aplicação de multas e, consequentemente, o fim da festa e as sanções penais previstas para o dono do local. Comandante, é boate, né? Ela já estava proibida de funcionar, ou seja, nesse momento, agora que não pode mesmo funcionar, né? Perfeitamente, Oluares. Com o novo decreto que foi publicado pelo prefeito Rogério Cruz, prefeito de Goiânia, as distribuidoras de bebidas, assim como as lojas de conveniência, têm seu funcionamento encerrado às 20 horas. Os bares, restaurantes, pubs, boates, 23 horas, sendo que às 22 horas se encerra o comércio de bebidas alcoólicas e também qualquer tipo de som, independente se for música ao vivo, música eletrônica. Agora, tem acontecido, inclusive eu estou aqui com vários banners e flyers de festas que estão programadas para hoje, amanhã e sábado também, comandante, aqui na região metropolitana. Eles estão divulgando endereços falsos para tentar ludibriar a segurança, a guarda, a polícia, né? Eles falam que é lá no interior do estado, mas, na verdade, eles só divulgam a localização na hora. Essa equipe vai trabalhar também no final de semana? Perfeitamente, Aluares. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, assim como os demais órgãos de fiscalização, não irá se cansar. Nós estaremos diariamente fazendo policiamento, a fiscalização. Os nossos agentes de inteligência estão a campo e também nas redes sociais, fazendo levantamento para identificar essas festas e, consequentemente, fazermos a autuação para que não ocorra, para que o decreto seja cumprido em sua totalidade. A gente está mostrando algumas imagens, inclusive, é uma loja de roupas, né? Fingindo ali que é um narguilê, aquela coisa toda. Lá não tinha ninguém com máscara, essa preocupação com o coronavírus, ninguém tinha lá, né, coronel? Não é, comandante? Perfeitamente, Aluares. Identificamos esse local na noite de ontem, a fachada de uma loja, de fato, funciona assim, uma loja, mas estava acontecendo uma festa clandestina ali no fundo. E nós solicitamos à população o entendimento, a conscientização, somente assim possamos passar por essa doença e ter o mínimo possível de pessoas acometidas. Agora, a Aparecida não adotou as medidas tão rígidas, mas tem muitas casas de narguilê, boates, que ficam bem na divisa de Goiânia com a Aparecida. Como é que vocês estão fazendo, comandante? A fiscalização, Aluares, por parte do município de Goiânia pode acontecer somente dentro da nossa atuação, que é somente dentro do nosso município. Estaremos buscando uma parceria com a Guarda Civil Metropolitana ali, daquela cidade, e o prefeito Cruz, Rogério Cruz, também com o prefeito da cidade vizinha, para que chegamos num único entendimento, já que as nossas cidades são divididas somente por uma rua. Então, para a gente encerrar, comandante, qual o recado para os promotores, organizadores e frequentadores dessas festas que estão sendo programadas em lanchonetes, boates e festas em chacras que estão sendo programadas para esse final de semana? Qual o recado que o senhor deixaria para essas pessoas? Que tenham consciência, que se forem programar algo, que sigam os decretos municipais e estaduais, o que recomenda a organização de saúde, pois a Guarda Civil, juntamente com os demais órgãos de fiscalização, estarão nas ruas fazendo policiamento, a fiscalização, para que o decreto seja cumprido em sua totalidade. Eu quero agradecer o presidente comandante da GCM, o Elton Paranhos Ribeira, aliás, hoje é aniversário dele, né? Comandante, parabéns, feliz aniversário, papai do céu, abençoe o seu trabalho, a família, né? E o senhor continue liderando essa equipe. Feliz aniversário, viu? Muito obrigado, Oluares. A Guarda Civil Metropolitana está à disposição sempre aqui da Record e à disposição também de toda a população goianiense através do número 153. Muito obrigado. Não vou ser indelicado e perguntar a idade, mas parabéns. E infelizmente, eu potei aglomeração, mas pelo menos assim, o senhor se sinta cumprimentado e abraçado pela sociedade. Obrigado.